Dormidoso, mano? O que você tá rendo? Compartilha com a gente aí, mano. O Lucas falou que não achou a live do Toddynho, que ele tava louco pra ir no cruzeiro. Ah, não, mano. Precisamos encontrar a bomba. Nossa, tá muito calor, velho. O que é isso? Respeita, cara. Tá calor mesmo, velho. No ar condicionado que tá soando. Pior que hoje aqui tá mais de buenas, mano. É que tá gostoso também, meu irmão. O ar hoje tá... Hoje choveu pra caralho aqui. Aqui vocês não queriam dar um baté, mano. O Rio hoje bateu 42, mano. Nossa, agora eu vou falar pra vocês. Bateu um bode aqui que eu tô distraído. Preciso comer um chocotone e beber uma coca pra dar uma acordada. Tá vendo? Não pode ver uma má influência, mano. Só mesmo, mano. A hora que você chegou, os caras apareceram. Mas o meu drone tá safe. Ah, falou em Coca-Cola, eu esqueci da vida, mano. Ah, tem a localização da bomba. Chocotone, agora vão cair bem, mano. Pede influencer digital, Pati, tu é, mano? Ah, não fale isso de mim, não, mano. Melhor influencer online digital da história. Toddynho, cuidado que tinha um cara embaixo aí, um caído, hein. Tá bom, pode deixar, tô tomando cuidado, mano. Não, não é isso que eu quero não, velho. Ó, eu já tô aqui dormir já, mano. Chegou a hora. É, tô aqui no teste também. Que? Mentira! A mira puxou a mira dela, o espelho. E eu acertei tudo no espelho, não acertei nela, mano. Mas era uma, era uma frost. Não, mas eu morri, eu acertei na mira primeiro. E a mira não morreu, ela puxou a... Ah, não acredito. Nossa, onde eu joguei o drone da Twitch? O maluco com uma mira de escuro. Quebrar a mira lá, ô. Eu vou quebrar, vou quebrar. Deixa eu culpar, que o pai é especialista, sete vezes campeão em quebrar a mira. Ih, caralho, eu acho que não foi dessa vez, hein, no fax. Outro cara lá, era melhor que eu impedir a quebra da mira. Que isso, mano? Ah, não, não, não. Vai, no fax, vai no fax, levanta aí, levanta, levanta. Vai no fax, 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 vai no fax. Olha, olha o corredor, olha o corredor. Me levanta. Caralho no fax, tá chutadaço aí, filha da puta. Caralho no fax, vai no fax, levanta aí, dropa o desativador de 360. Apertou todos os botões do teclado. Não, é o mesmo botão, mano, que inferno. Meu amigo. Nossa, é muito calor. É muito calor. Alguém, se conseguir pegar um Miltinho aí, ou alguém, não? Ah, Milt, pelo amor de Deus, hein, mano. Vai lá, Pati, pega o Valkyma. Bola. Milt não dá não, mano, eu ia de eco. Mano, ó, não sai reforçando tudo, no fax. Deixa que a viradora... Eu saio botando um Miltinho. Que isso, moleque, peraí. Caralho, Guaxinim mandou um gankzão, show. Olhou. Olhou. E aí, rapazes do Guaxi. Sejam muito bem-vindos. Estão sono pra chá. Ai, vai até tarde. Então, você que tá sem sono, chegou, achou o seu lugar. Sejam muito bem-vindos, Guaxi. Um beijo. Adorei te ver hoje. Tava com saudadinhas. Vamos marcar um Fortnite, porque ambos precisamos treinar. E sejam muito bem-vindos, mano. Estamos jogando Rainbow Six Siege. Se você não me conhece, eu sou o Pati. Os inimigos localizaram uma bomba proteja. Eu tenho um terço da beleza do Guaxinim. Que pra mim já é o suficiente. Ele é muito lindo. E a gente tá jogando Rainbow Six, que é um jogo muito tático. Ao mesmo tempo que a gente tá zoando muito. O humor aqui é um pouco pesado. Mas acho que vocês vão gostar mesmo assim. Tá? Então, muito obrigado, Guaxi. Você é lindo. E quem veio, seja muito bem-vindos. Estamos com o Drizzy, com o Toddynho e com o Nofaxo. Full gameplay alto nível. A gente começou no Bronze aqui no Rainbow Six. Né? Bronze, madeira. Só os ranks ridículos. E já estamos ouro. Acabamos de pegar ouro. Estamos numa partidinha aqui. Então, talvez fique confuso no começo. Meio difícil de entender no começo. Mas com o tempo, você vai pegando gosto pela coisa. É um jogo bem legal. Tá bom? É nóis, gente. Obrigado, Guaxi. Você está aí. Por que eu não tinha adicionado o Guaxinim? Estou de... Ah, eu tenho sim. Então tá bom. Que susto. Você é lindo. Muito obrigado pelo ganho. Sejam bem-vindos. Vou desmontar os meninos que a gente está conversando aqui. Eu fui avistado. Eu fui avistado. Estou de volta, Klan. Está ligado a outra porta que você pode marotar pelo W? E pegar eles no rapel? Não, sei não. A porta principal no W. Você sai daí e vai para a esquerda. Tá. A porta fica bem aqui, ó. Onde eu pinguei. Mais onde eu pinguei. Estou no rapel ainda? Não. Um já entrou. Um saiu do rapel. Você está desprotegido. Eu adoro ser rastreado por essa porcaria. Tadinho, tem... Eles estão aqui na varandinha, velho. Tem um jacal. Mano... Opa, Tiff. Você não sabe marotar na Switch não, né? Não sei, mano. Esse mapa aqui é... Nossa, tinha um cara do outro lado para pegar o meu marote, ô Drizzy. Hum... Não é verdade, né? Ah, a Switch, velho. Abriu. Abriu? Ai, carai. Estão rushando. Estou ouvindo o passe, hein? Estão lá na varandinha mesmo. Estão rushando. Estão rushando por aí. Ô Drizzy, quebrou? Quebrou uma. Não, mas quebrou o drone. Tadinho, circula a câmera aí, pelo amor de Deus. Beleza, acabou os drones então. Acabou. Estou ouvindo o cara aqui. Estou meio tomado das costas ali, mano. Achei, 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 achei dois. Pinguei. O outro eu não estou conseguindo pingar. Ai, vai ver. Mano, como que essa finca está me acertando aqui em... Infinito, velho. Boa. Tem um na esquerda ou no fac. Ah, não. Na direita, na direita agora. Estou olhando os caras aqui. Ah, o cara é muito bom. Está entrando no outro bombe. Está entrando no outro bombe. Nas costas. No corredor da AI. Está aí na porta. Está corredor marcando a porta lá que... Quem te matou foi a... Entrou, entrou aí na frente de vocês. Tomei, mano. Quem te matou foi a Zofia ou o Tadinho? No pinguei. Não, foi o... Não sei quem matou. Acho que foi a Zofia pela arma, mano. Caralho, mano. Estou muito marotado, velho. Ah, caralho, velho. Nossa, é muito estranho isso, mano. Porque... Essa Zofia estava me acertando nos instantes. Tipo, sem nem eu ver ela. As duas vezes eu me moventei e ela acertou. Quem que é? O Zebalita? É o Zebalita. Deixa eu dar um cheque com ele. O que foi, Pati? Para de rir sozinho, Pati. Porque o Guaxirin deu o gank em mim aqui. Aí eu fui... Aí eu fui explicar para eles que o humor aqui é meio pesado. Aí o... O Thiago perguntou se o humor aqui é pesado por causa do Drizzy e do Tadinho. Talvez. Não entendi, mano. Tem eu também aí para fazer peso. É, para te falar que de peso a gente está aqui. A live como? Pesadíssima. 400kg de pura... De puro humor. 400? Juntar eu e Drizzy já dá 300 já, mano. Então, eu mais 100zinho. Só mais 3 dá 400. Pati já tem um 100zinho também. É só... Ih, mano. É, eu estou gordinho. É, eu estou gordinho. Ô, 100zinho não é gordinho não, mano. Mano... Se eu tivesse 100kg, eu ia ter 6-pack, velho. O que é? Ia sim. Ih, mano. Se eu tivesse 100kg, eu ia ter 6-packzinho. Eu também. 6-pack de chocotone. O meu peso ideal é 96. Se eu tiver com 96, eu sou raquete. Beleza. É. 6-pack... Vou falar isso para aquele Drizzy jovem que lutava capoeira lá. 10 segundos. Chimbala... Eu lutava... Chimbalaê... Tanto vezes... Chimbalaê... Toda vez... Chimbalaê... Toda vez... Chimbalaê... Caramba, dá volta esse golpe no Chimbalaê, velho. O Echo tá do outro lado, mano. Ah, ninguém ganhou defenderam, né? É lá em cima. O Echo tá marotando, eu acho. Echo marotando? Não, o Legion. Não era o Echo. Sei lá, os dois japoneses. É em cima mesmo. Caralho, não faz isso aí. Tu foi xenofóbico que sabe, hein? Não, mas... Ah... Xenofobia. O Asiã. Ai, tá medo. Psss... Tudo cheio de choque. Tá um inferno aquilo ali. Espera aí. Cheguei pra deixar você feliz. Agora depende... Twitch no World, hein, velho. Entrou aqui no Stealth. Abriu uma mira. Ah, dá um host que ele vem. Ah, é tadinho. Tá dormindo, mano. Corre, corre, corre. Uma mira open, tá, pessoal? Tem uma aqui... Oh, 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 o Legion no corredor. Quebrou meu corpo. Tá no corredor ainda. É o cara que é Deus. Já tá corredor, Boticacho. Boa. O cara pegou ele. Novax, dá cobre aqui na rotação. Calma aí que eu tô subindo de novo. A Zofia, quando ela se levanta, ela volta... Um de vida. Ela volta com um de life? Uhum. Um de vida. Olha, a mira tá na mira. A mira tá na mira da direita. E o eco tá dentro do copo. Mira na... E o outro não sei onde tá, não. Pra trás. Mas é um na mira que tá fechado, e o eco... Na mira que tá aberto, e o eco no copo. Copo cai. Tem o... O... O eco cai aqui em algum lugar, mano. Morre, velho. Caralho. Tá onde? No cofre? Ali atrás, ali atrás. Tá pingado, ó. Bilha, bilha, bilha. Ah, deitada no chão, velho. Meu Deus do céu. Essa buceta desse eco cai, velho. Tá fortificada aí, ó. Tá deitada no chão. Aí, aí. Boa, boa, boa. Tô com sorvete, né, mano? Tô marcado, Drizzi. Peguei, peguei a mira. Boa. Não tem como que vai isso aqui. Eu vou querer seguir na porrada mesmo. Vinte segundos, mano. Não faz, o ruxa pra... Pro... 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 Eu não sabia que quebrava não, mano. É dez. Ó onze. Não é onze ? Sei lá. Quero... Dele ser onze. Uma is다로 am travelling. Ache que ele tinha pegou a mira, mano. Peguei a mira meio no pre-fire. Não, for, morreu muito bem, velho. Carchy, morreu muito bem... Ah, deixa eu repensar a estratégia aqui que não funcionou hoje, mano, não, peraí, pegar o mute de novo. É, mas a Twitch conseguiu passar nesse mute. Tem que pôr o mute num ponto cego da porta, pra ela não conseguir quebrar, nem ficar no cantinho da porta, tá ligado? De jeito que pegue na porta, mas ela não consiga passar, quebrar do pitinho. Tá, vou tentar. Entendeu? Tipo um pontinho cego. Eu pingo pra você, Onofaco. Eita porra, teve tsunami na Indonésia. Meu caralho. Mantenha a área e as bombas protegidas. Meu amigo, varreou-se. É tipo aqui, ó, Onofaxon. Tipo, aqui, ó. Mais pra, mais pra cá. É, o máximo que dá pra pegar a porta inteira. Ah, tá pegando inteira? Então tá show. E bota nesse aqui também. Foi cinco horas atrás. Então, seria melhor se tu conseguisse colocar meio que aqui assim, Onofaxon. Porque daqui, acho que o cara vai... Alguém pegou o nome da Twitch não? Não, Twitch não. 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 Vai deixar aqui aberto, Onofaxon? Aqui mesmo? Vai forçando a Twitch. Vai forçando a Twitch. Vai aumentar o vigilante de bombas. Vai ficar marcando o drone aqui, Onofaxon. Nossa, pra mim tá aqui o Onofaxon no feed ainda, velho. Meu HD é muito bom, velho. Meu SSD. Sério mesmo, tá aqui o headshot do Onofaxon de... De... De Thatcher no meu... No meu feed ainda. Ih, já... Ih, tem rush, tem rush, tem rush. Ah não, foi Twitch. Esquece. Pegou, pegou? Não, 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 não. Dá pra ser que era rush, mas não era drone. Peguei um drone. Ih, tem um barulheiro aqui, mano. Nossa, vou reforçar o cofre. Eu quebrei meu EVY, igual um idiota. Eu tô com reforço aqui. Falta dois reforços aqui, alguém tem? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho um. Eu não vou conseguir chegar não. Tão pegando a rotação. Já entrou nessa janela aqui, eu acho, hein. Eu vou tomar o reforço, mano. Não vai não, não vai não. Tô olhando. Eu acho que já tem corredor aí, não. Peguei outro drone, já era. Boa. Câmera posicionada. Isso mesmo. Não, na A. Ó, o Zyko pegou um. Boa. Tem um rapel. Tem um rapel aqui. Drone vindo. Correu. Correu aqui pro corredor do Norte meado, velho. Tomou umas balinhas. Tá, vai. Entrou pra essa janela aqui. Cuidado que ele vai vim pra janela. Pra porta da B aí, ô, no fax. Tô, tô dentro. Ele tá muito na merda, mano. Mano. Mano, eu botei o meu... 50 segundos. Tem um matalho atombado, velho. Quebrou a mira. Acho que não tinha quebrado as duas. Não, mas o cara atirou, né. Ah, foi na bala. Tá. Tá no corredor aqui comigo. Tô entrando o C4. Ai, apareceu no fax, apareceu. Apareceu, apareceu aí. Eu vou tomar lá de fora daqui, mano. Drise, não levanta sem avisar. Senão tu vai tomar. Tem dois comigo. Dois comigo. Dois aqui no meu ping. Comigo na A. Não, pera, não, pera. Pode deixar, pode deixar o Fanax. Quinze segundos. Minha do outro lado, Fanax. Minha do outro lado, Fanax. O tempo encerra em dez segundos. Peguei um. Boa time. Como é que essa Twitch não morreu no meu C4, mano? Que? Que? Boa. Boa Final Cam, boa. O jogo tá... A gente tá quebrando o jogo. A gente tá jogando tanto que a gente tá quebrando o jogo. Eu acho que é meu HTD Piratas aí, velho. Ele tá chutando o servidor. Que nada a ver, velho. Eles ganharam a defesa ou não, né? Não, não. Não lembro. Eles ganharam a ataque, eles ganharam a ataque. Eles ganharam a ataque. Eles ganharam a ataque. Não tem que a gente repetir o bomb. Twitch again. Mano, será que um Montagnek ajuda? Cara... Acho que não, né? Se a gente entrar certinho, ajuda. Não sei, mano. Sei lá, agora eu não sei porque... O cara tá te zoando aqui, Nofax. Falando que é tão raro você matar que o jogo deixou aqui um feed infinito ali pra mim. Ah... Ah, é, sim. Eu falei pra ele, o Nofax é bom, mas pare de falar sim com ele. Falou sim, falou, falou. Pô, cara. Aham. Galera, não quero mais saber disso aí, tá bom? Eu acredito mais no chat do que você. Mano... Não quero mais saber dessas coisas do Nofax aí. A princípio, o negócio do tsunami tem 43 mortos, 584 feridos e 2 desaparecidos. É um tsunami de vulcão, não é uma porra dessa? É, parece que ativou um vulcão também, né? Meio, pisaram na trepa do vulcão, mano. E não é lá em cima não, mano. Tem que pegar logo na cozinha. Acho que eles desencarnaram. Ele deve ter tentado uma nova estratégia. Muda o spawn pro fonte. Fonte, fonte... Não é em cima? Não. Não. Cozinha. Eu tô full perdido. Cozinha em baixo ou é aquele outro spot em cima? Cozinha em baixo, em baixo, em baixo. Cozinha em baixo? É lá no... Não lá no basement. Ah tá, tá. Tá tomando a menos, hein? Não, não é cozinha também não. Onde é? Eu acho que é basement mesmo, velho. É metrô. Alguém tomou uma marotada aí. Calma aí, Toddynh. Toddynh, tá vendo a tua esquerda? Tua esquerda? Tô vindo aqui. Tô procurando a bomba, mano. Pera aí, pera aí. Lá em cima não. Tem aqui nesse andar, Toddynh. Não consigo andar sem rumo nesse mapa não, velho. Nossa, não. É um dormitório, mano. É andar de cima, andar de cima do outro lado. Eu vou marcar, velho. Eu vou marcar, velho. Não sei nada aqui em baixo não, que eu não vi de onde foi. É a gente em cima. É a Toddynh tem em cima de você. Fica ligeiro. Tem mesmo. É lá no dormitório mesmo. Aí, aí, aí. É dormitório. Eu achei a bomba, mas não marcou, mano. É, é aqui onde eu tô, mano. Vamos andar de cima aqui onde eu tô. Mano, aqui é a merda que tem que ser muito rápido, velho. Porque o bomba é muito escondido. É muito que chega nele. Ih, tá. Mas demorou. Mas aí, tipo, eu faço o entry na frente e vocês vão lá atrás ficando. Só que eles ficam sempre marotados aqui. Mano, pior que eu tô aqui debaixo. Tem câmera de choque aqui comigo. Fudeu. Avancei. Nofax, não, não, não. Vem pelo banheiro, vem pelo banheiro. Vem pelo banheiro, nofax. Vem, vem. Eu vou precisar de healing. Me marcaram, tão me rushando. Me marcaram, tão me rushando. Recorrer, recorrer, recorrer. A câmera ali, ó. Câmera ali, ó. Onde? Eu pinguei, eu pinguei. Meu pinguei, meu pinguei. Eu não consigo sair, não. Eu preciso do Toddynh para subir. Aqui, aqui, ó. Tá aqui comigo, ó. Matei um. Traidasso. Você não viu estado infinito aqui, velho. Abri, abri, abri. Abri, abri. Dá pra plantar no ar. Vem por trás de mim plantar. Ai, ai. Peguei. Caraca, mano. Que forte do cão, velho. Eu peguei o maluco, peguei a... Boa demais. Caralho. Os caras tão muito nervosos. E o meu chat... E o meu chat até apaixou de falar mal do nofax ainda, mano. Eu peguei uma mala dessa, velho. Que que tá acontecendo com a gente, mano? Isso, esse montanha com LED aí, mano. É o... Bomba... Bomba... Tagni. Ah.